Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu trago pra vocês o vídeo de tour pela minha penteadeira Ah, finalmente! Esse vídeo é bastante pedido aqui no canal Vira e mexe uma pessoa, me pede Então hoje eu resolvi, né, finalmente gravar pra vocês o tour E eu espero muito que vocês gostem Então gente, antes de gravar o tour, eu vou dizer aqui algumas perguntinhas que sempre me fazem, né Me perguntaram bastante quando eu postei a foto lá no Instagram Então eu vou responder aqui algumas perguntinhas porque eu acho que, né, já fica um vídeo aí bem completo pra vocês Então a primeira, né, grande dúvida é da loja, onde eu comprei a minha penteadeira E eu comprei numa loja em Nova Iguaçu chamada Firuliro Na verdade ela não é uma loja somente, que tem somente em Nova Iguaçu Ela tem no centro do Rio, ela tem acho que duas ou três lojas no centro do Rio Tem também lojas em Vigaro Geral, tem Madureira, tem Caxias e tem também a filial de Nova Iguaçu Se eu não me engano são essas lojas, mas vocês podem procurar certinho Então eu comprei nessa loja Outra coisa que me perguntaram muito é referente ao preço Eu ganhei ela de presente do marido, né, mas como aqui em casa o dinheiro é nosso A gente sabe todos os preços E a gente pagou R$800 nessa penteadeira E a loja, ela tem a opção de frete, mas você tem que pagar Ou você pode também retirar na loja Como eu, né, o Nova Iguaçu é bem pertinho aqui de casa Eu trouxe ela de carro Então foi, eu não precisei pagar o frete E já trouxe no mesmo dia, eu não precisei ficar esperando chegar Tá? Então era uma opção também a pronta entrega que tinha na loja E uma outra opção é escolher um item que não tem na loja Mas que a loja venda e entregar Eu não sei ainda se essa opção está disponível Um ano atrás ela estava Mas na época a moça me ofereceu, tipo, outros modelos Mas eu ia ter que esperar chegar em casa, né, pagar o frete tudo direitinho Eu preferi trazer um modelo que já tinha na loja Que era o modelo mesmo que eu queria E agora sobre o modelo A minha penteadeira não tem um modelo específico Porque é meio que uma junção de duas penteadeiras E era uma opção que tinha na loja Que é com o espelho, a armação do espelho camarim E a base dela meio retrô Então é meio que dois modelos em um Era o que tinha lá disponível E eu adorei esse jeito porque eu estava muito na dúvida Eu queria a base da minha penteadeira Só que eu queria o espelho da camarim Então assim, eu fiquei muito na dúvida E quando eu cheguei na loja tinha exatamente o que eu queria Outra dúvida também é sobre o banquinho O banquinho ele vem junto com a penteadeira E aí não tinha como escolher tecido Era o tecido que tinha lá disponível na loja Então eu trouxe E eu adorei porque era exatamente o tecido que eu escolheria E ele é muito lindo, eu adorei Outra grande pergunta também é sobre a iluminação Ela não vem, pelo menos na Firuliro Não vem com nenhuma iluminação Nada de iluminação Eu tive que comprar tudo fora a parte Porém, vem com os espelhos e o vidro Então o espelho grande Ela já veio coladinha direitinho E também o vidro que tem em cima que vocês vão ver Também veio com ela Outra coisa que eu amei é os puxadores A moça me deu lá a opção dos puxadores que tinha na loja E eu escolhi o puxador que eu mais gostei E na época que eu fui comprar a minha penteadeira Tinha acabado de chegar um puxador Que é esse aqui E eu apaixonei com ele E aí a moça já lá na mesma hora instalou ele nas gavetas Então não tive que pagar nada por isso Eu trouxe um puxador super lindo Com espelho, com vidro Então eu amei comprar na Firulira e achei que os 800 reais valeu super a pena E aí agora eu vou falar rapidinho aqui pra vocês Quanto custou mais ou menos a iluminação Então aqui ó Eu tenho a notinha de um ano atrás Eu guardei pra esse vídeo Tá quase apagando Mas eu acho que eu tenho aqui Dá pra falar Então a penteadeira tem um total de 11 bocais Eu decidi comprar 8 brancas e 3 amarelas Pra poder ficar uma luz bem natural mesmo Tá? Então as lâmpadas brancas Elas me custaram R$7,99 Essa lâmpada de LED em bolinha Ela foi R$8,00 cada uma E eu comprei 8 unidades Já as lâmpadas mornas Que são as lâmpadas amarelas Também em bolinha Bonitinho Eu vou mostrar pra vocês de perto Elas custaram R$14,90 Quase o dobro, né Mas custaram R$14,90 E eu comprei 3 unidades Então de lâmpada foi isso Os bocais, gente, né Que precisa pra acoplar, né Os... É bocais Eu chamo de bocal Eu só achei no preto E eu tentei pintar com tita spray E não deu muito certo Mas assim Não me incomoda Ficou meio branco Não ficou aquele branco Com uma super cobertura Mas também não me incomoda E os bocais que eu comprei São bocais para abajur Então se vocês forem procurá-los Eles vão te perguntar Qual a bocal? E eu comprei um Deu certo Tive que trocar Mas o bocal que deu aqui Na minha penteadeira Foi o bocal de abajur E eu peguei R$8,50 em cada Então assim Só de bocal Eu gastei quase R$90,00 R$90,00 Quase não Eu gastei mais de R$90,00 Só de bocal, gente Então ficou um pouquinho cara a instalação Eu precisei também de uma fita, né Isolante E a fita custou R$10,50 Ela vem em 19 metros A perazinha Como eu fiz uma ligação Eu vou mostrar para vocês A perazinha do Liga e Desliga Custou R$4,30 A tomadinha custou R$2,90 E o fio, gente Eu comprei 6 metros de fio Mas eu tinha um pouco aqui Eu acabei usando um pouquinho que eu tinha Então eu recomendo assim Se for uma penteadeira com a quantidade de lâmpada e tudo mais 7 metros é legal E eu paguei no fio R$1,15 cada metro Então eu comprei 6 metros Deu R$6,90 É isso? Enfim, gente Total aqui deu R$6,90 Mas o metro era R$1,15 Então foi tudo isso que eu gastei E aí vocês podem fazer, né As continhas Eu não vou saber falar o valor total Porque junto com essa nota aqui Tem várias outras coisas que a gente comprou De iluminação aqui para casa Então vocês podem fazer as contas Eu vou tentar deixar aqui na tela o total também para vocês E foi tudo isso que eu gastei Mas eu achei que valeu super a pena A penteadeira ficou muito linda Ficou a iluminação incrível Para gravar vídeo na frente dela É muito bacana Então eu super recomendo Quem aí não tem uma iluminação bacana Para se arrumar Essa penteadeira é ideal, gente Não me arrependo nem um pouco de ter comprado E agora vamos lá Ao tour Vou mostrar para vocês o que eu guardo Como eu guardo Os detalhes dela e tudo mais Então, gente Essa é a visão Da minha penteadeira Com as luzes apagadas E aqui vocês podem ver O meu banquinho Ali do ladinho Esse negocinho roxinho É o meu lixinho Onde eu vou jogando algodão Cotonete Depois ou enquanto eu me maquio Ali naquela pilastrinha Eu tenho esses espelhinhos roxinhos Que eu acho muito fofinho Eu comprei em madeira cru Pintei de roxo E coloquei os espelhos Nessa parede aqui Eu tenho essas moldurinhas E alguns espelhinhos também provençais Em gesso Que eu acho muito lindo Ó Aqui estão as lâmpadas Para Essa lâmpada aqui É amarela E essa é branca Então assim Na aparência Elas não tem diferenças Tá? Falei para vocês Que eu ia mostrar perto E como eu falei também Ó Tem os bocais Que eu tentei pintar de branco Mas dei uma disfarçada Não ficou aquela coisa preta Não ficou perfeito Eu vou tentar pintar de novo Né? Mas Uma outra coisa a se falar também É o entremeio Como eu falei para vocês Eu acabei Colocando nesse método Entremeio Então eu colei aqui Ó A lateral da penteadeira É um pouquinho Né? É Um pouquinho larguinha Uns três dedos É uns três dedinhos Então deu para colar Eu colei aqui Com aquela fita dupla face Da 3M Ficou super bem E Só que ela liga ali na tomada Poderia fazer um Um acabamento um pouco melhor Mas eu preferi ligar assim Na tomada Porque Eu posso levar A penteadeira depois Para qualquer outro Cômodo da casa Tá? Se eu quiser um dia Colocar ela lá no meu quarto De casal Posso colocar lá Ó E como vocês podem ver Eu não costumo colocar Muita coisa em cima dela não Porque eu não gosto Tá? Desse De muita poluição visual Eu tento deixar A menor quantidade De coisas possíveis Porque eu acho que assim Fica muito mais bonito Tá? Então agora eu vou chegar Vou acender a luz Vou chegar mais perto Para poder mostrar os itens Com mais detalhes Para vocês Antes de mostrar os itens Quero mostrar Olha que ela É como se fosse um laqueado Eu não sei se isso é laqueado Parece ser Eu só passo um paninho úmido E tá tudo resolvido Gente Ela não mancha Eu uso muita maquiagem aqui E já ficou sujo de maquiagem Mas passo o paninho E ela fica limpinha Branquinha novamente Eu não tenho problema nenhum Tá? Alguns modelos que são só pintados E não tem tipo um verniz por cima É muito ruim de sujar E aí é legal colocar um vidro em cima Mas como a minha tem esse acabamento Eu não precisei colocar vidro Na parte de cima dela Tá? Na parte de cima toda Aqui tem um vidro Que é vazado Para gaveta Ó Ela tem a gaveta E dá para ver O vidrinho E esse vidrinho também Como eu falei Já veio com ela E eu adoro O fato de ter esse vidro Eu acho que fica muito bonito Então aqui eu deixo O meu espelhinho Né? De Que eu acho lindo Esse espelho princesa Ele é lindo demais Eu uso para Fazer a maquiagem Né? No detalhe Aqui eu deixo Essa caneca Que é uma caneca Que eu fiz Com uma logo Antiga do canal E Eu deixo os pincéis Que estão em uso Os meus outros pincéis Como é necessário Guardada Né? E os que estão em uso Ficam aqui Eu deixo também Pins Essas presilhas de cabelo Que eu uso muito No meu dia a dia Então ficam aqui E aqui também Eu deixo esse acrílico Que eu guardo As esponjinhas Que estão em uso Ele está precisando Muito de ser lavado O acrílico E as esponjinhas Em breve Eu farei isso Tá, gente? Aí aqui eu deixo também Esse Porta algodão E cotonete Que é uma mão na roda Eu uso muito Tá? Eu gosto de ter assim Algodão e cotonete Bem à vista, tá? Então fica aqui Deixo também Esse vasinho Com essas flores Que eu sou apaixonada Nessas flores Eu amo Tá? E aqui também Fica um organizador De batom Com 12 espaços Que eu deixo Os meus batons Da MAC E alguns outros batons Que tem o A embalagem preta Pra ficar mais bonitinho Tá? E um dia Quem sabe Não vai ter só Batom da MAC Nesse organizador Tá bom? Então agora Vamos às gavetas Eu vou mostrar primeiro Essas da lateral Depois eu vou mostrar Do meio Então nessa aqui Primeira da lateral Eu deixo Produtos de pele Lá atrás Ficam várias esponjinhas Tá? De queijinho De triângulo Essas aqui Que eu uso muito Pra maquiar Pessoas Maquiar Outras pessoas Aqui eu deixo pó Então tem pó Da Ruby Rose Da MAC Que é o meu estúdio fixe Tem da Vult Tem essas amostrinhas De pó aqui Da Laura Mercier E tem outro Da Make Up For Ever Tem pó solto Da Mary Kay Fica mais lá pra trás Tá? Tem esse meu pó Que é meu pó favorito Que é o Mineralize Skin Finish Da MAC Que acabou Preciso comprar outro Enfim É isso Aqui ficam minhas bases E tem também Prime O meu Prime Da Mary Kay O meu Prime favorito É esse aqui Que acabou Eu só tô com essa miniatura Preciso comprar um novo Tem também várias bases Minha base favorita É essa Da Make Up For Ever HD Minha base favorita Tá gente? Eu não vou ficar mostrando Item por item Porque senão O vídeo vai ficar chato Se vocês quiserem Alguma coisa específica Tá mesmo? Mostra suas palhetas Tá mesmo? Mostra suas bases Vocês deixem aqui Que eu posso dar dica pra vocês Ou fazer um top 3 Tá? De alguns itens Tá bom? Aqui eu deixo o corretivo Tem essa palhetinha aqui Da Ruby Rose Tem alguns outros corretivos Tem da MAC Estúdio Finish Tem o Prolongo Air Tem do Demolinos Natura Ruby Rose Mary Kay Tem muitas marcas variadas Tá? Na gavetinha de baixo Eu guardo as minhas paletas Tem bastante coisa também Aqui do lado Tem a minha favorita Que é da Contém Grama Tem a da Katarina Hill Tem a de Naked Zoom e Ré Porque eu vou ter a original Tem a Naked 1 Réplica Tem a Naked 2 Tem essas palhetinhas aqui Da Vult Que eu sou apaixonada Tá? Na... Da Vilã Da coleção Vilãs Tem aqui Bitarra Tem duas da Bitarra Tem um quinteto Da Vult Que eu adoro Aqui eu deixo esse espelho De mão Que eu amo Esse espelhinho Às vezes pra passar Eu uso muito pra passar rímel Delineador Adoro esse espelho Ele é lindo Olha Tá só precisando ser limpo Né, Tamiris? Aqui embaixo Eu tenho essa palheta De blush Da Mary Kay Que eu montei E tem também A palhetinha de pó Da Ruby Rose A maioria dessas palhetas Eu uso mais Pra maquiar Fora, tá? E eu não sou muito De sombra Mas agora Um curso Eu até que juntei bastante Ah, tem uma aqui também Ó, da Intense Cats Que eu gosto bastante também Pra viagem E tudo mais Nessa gavetinha aqui, gente Eu guardo coisinhas de olhos Eu aproveitei aqueles organizadores Com tampa, né? Organizador multiuso E guardei aqui várias coisinhas Tem basicamente pigmentos Lápis Sombras unitárias Tem muita coisa Lá atrás eu deixei Corvex Pinça Essa tesourinha Tá? Aqui na frente Eu deixei meus delineadores Tem da Mary Kay Tem da Louis Ance Boticário Esse é meu favorito Tá? Aí tem pigmento Ó, tem da Capriscores Tem glitter da Ricoste Tem glitter da Toque de Natureza Pigmento da Vult Da Dylos Tem Klau Da Catarine Hill Klau Sei lá como se fala isso Tem sombrinha da Candy Siberian Esse que eu adoro Samples de pigmentos Da MAC Tem aqui, ó Um paint pot da MAC Uma cola tattoo Da Maybelline Então tem muita coisa Tá, gente? Aqui tem lápis, ó Vários lápis Tem jumbo Tem esse daqui Que é iluminador de sobrancelha Da Contem Que eu adoro Tem lápis branco Tem muito lápis aqui Tem até um primerzinho Também fica aqui, ó Primer da Make B Tem esse primer Da Flávia Leal Que eu não curti Tá? Fica ali Algumas sombrinhas, ó Tem esse trio Da Mary Kay Essas sombrinhas Que são trio Ficam aqui Tem umas sombrinhas unitárias Também da Mary Kay Tá? Tem esse trio aqui Da Fenza Muito antigo Mas que eu gosto muito E é isso Aí eu deixo aqui atrás Produtos de sobrancelha Então tem quarteiro Da sobrancelha De sobrancelha Que eu adoro Dual Tem outro quarteto Aqui eu tenho os pigmentos Da Bruna Tavares Que não tem mais espaço aqui, né? Vocês estão vendo Que tá bem cheio Aqui eu deixo Muitas máscaras, ó Máscaras Tem mais máscara Tem máscara fechada Essas todas aqui de baixo São máscaras fechadas Tem essa aqui da MAC Que é acabada Eu tô guardando Pra fazer o Back to MAC Enfim, então Tudo isso Nessa gavetinha aqui de baixo Gente Eu guardo minha plaquinha De inox Guardo Produtos que eu uso Antes de me maquiar Que é o adstringente E o hidratante Tem alguns olhinhos De cabelo Um cremezinho de cabelo Lenço umedecido Pra mão Esse lenço umedecido Aqui que eu uso muito É paninho Que tá precisando Ser lavado também, né? Mas essa é a realidade Então eu fiz essa gaveta Com essas coisas Pra não ter que deixar exposta Porque eu acho Que não fica bonito Então eu prefiro Deixar assim Dentro de uma gaveta Tá? E por último Essa gaveta aqui do meio Que eu guardo blushes E batons Que são meus itens Favoritos de maquiagem Tá? Então aqui eu deixei Todos os batons Da Bruna Tavares E pausa pra feminices Aqui eu tenho muitos Da Recoist Tem esse também Da Maybelline Aqui tem batons variados Tem o Dora Que eu tô amando Vult Avon Aqui tem Tense Tem Dylos Tem Natura Tem muitas marcas Tá? Tem Mary Kay Esse é Mary Kay Esse é Mary Kay Enfim Atrás eu tenho muitos Deixa eu abrir aqui Aqui atrás eu tenho Batons da Dylos Tem um da Evelyn Regli Pra essência de pose E tem uma zimbala Deixa eu abrir melhor Ó Tem um zimbala Aqui da Queen Que eu também gosto Bastante Tá gente? E... Então eu deixo aqui atrás Que eu uso menos Aqui eu tenho outros Batons menorzinhos Tipo esses dois Da Eudora Que eu adoro Da Queen Que eu uso muito Esse aqui da Visela Toda vez que eu uso Me perguntam Que batom é esse? Ele é muito lindo Na embalagem Não fica Não parece tanto Mas ele é muito bonito Aqui eu tenho mais Alguns da Recoist O ruim é que Esses da Recoist Eles não cabem assim Deitadinho, ó Então eu tenho que Botar meio que de lado Tem esses da Vult Eu também adoro Então ficam todos ali E essa gaveta Ela não abre Não vem até o final Ela trava aqui Então eu tenho que Ficar tirando Pra poder Pegar as coisas Mas é bem prático Não muito prático Mas não tem Grandes problemas Não Aqui então Eu deixo bronze Iluminador Tem esse bronze Que eu amo Da Bourjois Tem o iluminador Da MAC Ó Iluminador líquido Blush líquido Tudo da Vultcário Tem esse Tem esse blush líquido Aqui da Benefit Tem aquele Duque Todo mundo tem Eu acho que toda A coleção de maquiagem Vocês vão ver esse produto Aqui eu tenho meus blushes Eu tenho NYX Tem Vult MAC Vult também Gentes Berenice Natura Esse eu amo Da Bourjois Amo esse blush Tem um aqui Da Boticário Make B Aqui eu tenho Mais blushes Tem esse Da Ruby Rose Que eu adoro Esse é da Darlis Que é pra pele morena Eu uso pra maquiar E aqui tem alguns balmes O meu favorito É esse aqui Da Debori Shop De manga Ó É muito bom Tá Super recomendo ele Pra vocês E é isso Não quis me prolongar Pra mostrar No item por item Mas mostrei bastante Do que eu tenho Lembrando que eu tenho Bastante coisa Porque eu faço Maquiagem pra fora Mas eu tinha Bem pouco Antes de começar o curso Eu tinha menos coisa Eu dei muita coisa Fiquei com um pouquinho Antes de começar o curso Aí eu voltei com o curso Gente Acabei comprando muita coisa Mas né Fazer o que Ah E outra coisa também Aqui não tem Nem base Nem corretivo Pra pele De outras cores Porque fica na minha maleta Tá bom E é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar o curtir Olha ela acesa Compartilha aí Com as suas amigas Ah E aqui ó Essa luz do meio E essas duas São as mornas E em volta São as brancas É isso Beijo Beijo Tchau